O Superior Tribunal de Justiça negou o eliminar de Sérgio de Souza, conhecido como o neném da costeira, condenado por tráfico e homicídio. Ele pedia progressão ao regime aberto. O réu, que cumpre pena por uma série de crimes, como tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado, estava no semiaberto, mas foi transferido para o regime disciplinar diferenciado em um presídio de segurança máxima de Santa Catarina, onde só há o regime fechado. A defesa argumentou que ele já teria cumprido o tempo de pena necessário para a progressão ao regime aberto, mas mesmo assim o benefício foi negado pelo juízo da execução penal, o que motivou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Após ter o pedido negado pela corte catarinense, Neném da Costeira apresentou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Mas o vice-presidente da corte, no exercício da presidência, ministro Og Fernandes, manteve a conclusão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de que a defesa do réu usou o habeas corpus de forma indevida ao abordar a questão típica de execução penal. O vice-presidente ressaltou ainda não ter identificado a ocorrência de constrangimento ilegal. As alegações da defesa ainda serão analisadas pela quinta turma no julgamento definitivo do habeas corpus sob a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca.